Olá pessoal, para continuar a nossa animação do ciclo de caminhada do nosso personagem, eu vou salvar essa cena com um novo nome. Essa cena agora vai ser o Leo Walk Cycle A04. E eu analisei um pouquinho essa cena, enquanto a gente já estava entre esse vídeo e o outro anterior. A cena que a gente tem atualmente é essa daqui. Eu vou preferir tirar o offset que a gente tinha aqui da nossa coluna, parte de cima do peitoral, e melhorar algumas coisinhas que eu vi que estavam faltando tão erradas. Eu acho que ele está com um rebolado muito grande. E para facilitar o nosso trabalho, por exemplo, eu peguei algumas notas. Então, por exemplo, aqui tem algumas coisas que a gente poderia fazer, que eu anotei que é o que ainda falta para a gente ser feito na animação. Então, por exemplo, aqui a gente precisaria tirar o offset da coluna, que é isso que eu falei que me incomoda bastante ainda. A gente vai aplicar uma translação no peitoral para que ele tire o rebolado do personagem, porque ele ainda está com o caminhado um pouco feminino. Como é um personagem mais masculino, ele movimentando um pouco mais o peitoral daria um movimento mais de acordo com o personagem em si. Então, depois a gente vai corrigir o offset do peito, do peito do pé direito. Quer dizer que o peito do pé direito a gente não fez o offset em relação ao pé esquerdo. E a gente vai animar os joelhos para evitar o pop que ele está dando atualmente, que é esse peque, 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 toda vez que ele dá uma passada para trás, ok? E depois animar as três coisas que ainda faltam, que é a cabeça, a barba e o cabelo, que a gente pode animar juntos e finalizar a animação para que ele fechar o ciclo de looping, tá? Então, isso daí é o que a gente vai fazer. Provavelmente agora a gente vai começar a fazer o offset da coluna. Então, vamos lá. Para tirar o offset da coluna, a gente pega esse controle lá no controle aqui. Vamos ver qual que está com o offset. Provavelmente deve ser esse translate aqui que está com o offset errado. Deve ser o translate em x, ok? Então, ele deveria estar junto com as outras curvas. Por exemplo, ele deveria estar com o up dele, por exemplo, no mesmo lugar dos outros. Ele não está. Então, a gente consertaria isso daqui, trazendo um pouco para cá. E o outro offset que a gente aplicou e que eu não gostei foi dessa curva aqui, que é a translação em z. A gente pode voltar com ele aqui nesse lugar, onde ele deveria estar, ok? E marca os nossos keyframes aqui. Ele, por exemplo, vamos dar um copy e paste do valor dele, né? Então, a gente pode dar aqui um ctrl-c, ctrl-v. Opa, é, cancela. Eu acho que eu pertei ctrl-s. Então, é ctrl-c aqui nesse valor da curva. Aqui a gente vem no último frame e coloca um ctrl-v. Ele vai copiar a nossa curva para a gente. E a gente tira o offset, tirando um pouco mais para trás e deletando esses keyframes que não nos interessam mais. Então, mais um para trás aqui. E deleta esses keyframes do início que não interessam. E o keyframe aqui no meio que também não nos interessa. Para frente aqui também a gente não precisaria dessas curvas. A gente já pode deletar. Depois a gente vai corrigir para que ele faça o ciclo todo, tá? Então, isso daí já vai melhorar um pouquinho. O que eu já vou fazer é animar essa parte aqui. Animar ele seguindo nessa direção o nosso tórax, tá? Isso vai ajudar a gente na hora de fazer a nossa translação. Então, se a gente for ver no primeiro frame, no oitavo frame, ele deveria estar um pouco mais para o lado onde está a cintura. Para tirar o rebolado dele, tá? Então, aqui no primeiro frame ele é a zero. Então, nesse aqui é o translate em y, ok? Então, a gente vai marcar um keyframe aqui em zero no primeiro key. E no último key também é zero. Também no key do meio, que é quando ele está com o passo invertido, a gente também marca um keyframe zero aqui. Então, nossa curva do translate está assim. Mas, a gente vai no oito, a gente vai colocar ele um pouquinho mais para o lado aqui, ó. Para que ele fique mais alinhado à coluna dele. Então, vamos dizer que é ponto três. Vamos dizer que esse valor é no vinte aqui, é menos ponto três. A gente vai ver se esse valor aqui fica legal para o nosso personagem. Vamos ver agora, só emendar as curvas dele, né? Por exemplo, aqui as tangentes, essa tangente e essa tangente. A gente precisa corrigir elas. Opa, vou pegar as duas tangentes que nos interessam. E vou mover elas um pouquinho para cima, para que eles completem o movimento, ok? Uma, complete o movimento na outra. Mesma coisa dessa do meio, que não precisa ficar alinhadinha assim. Opa, não, essa daqui já está boa. Ela já está alinhada bem. Poderia deixar um pouquinho, mas assim, acho que dá um valor legal. Vamos lá, vamos fazer um playblast disso. Vou pedir um novo playblast. Vamos colocar isso aqui como 4A, ok? Vamos criar o playblast para a gente ver o que isso daí dá para a gente de resultado. Para ver se corrige a parte do tórax dele. Para ele tirar o rebolado que ele estava com o rebolado estranho. E assim, ele movendo um pouco mais o tórax, provavelmente vai dar um resultado mais masculino para o personagem. Tentar tirar o rebolado dele, ó. Então, aí eu acho que ficou muito legal. Ele ficou um pouco balançando mais, mas como ele é um pouco mais bruto, por ele ser um pouco maiorzão. Eu acho que esse resultado aí está muito legal para a gente, ok? Então, está feito isso. A próxima parte que a gente precisaria corrigir é tirar o offset do pé dele, que estava com um probleminha. A gente vai ver o pé dele aqui, ó. Vamos salvar essa correção. Ok? O pé dele estava com um probleminha, por exemplo, quando esse daqui não foi aplicado o offset, como a gente aplicou para o outro pé. Então, se vocês repararem, ele está dobrando a hora que não é para ele dobrar. Por exemplo, aqui, ó. Ele está vindo, a hora que ele passa aqui, o pé dele está dobrando para baixo. Essa curva aqui. Então, ela está no lugar errado. Ela deveria dobrar aqui no 8. Então, a gente pode pegar a curva inteira, por exemplo, pedir o 8 aqui, arrasta toda a curva para lá. Ela já vai aplicar o offset que a gente precisa, porque é aqui que ele vai fazer a dobra, ok? Então, ele vem, quando ele está dando o passing dele, é que ele vai fazer a dobra para trás, ok? A gente já havia esquecido de corrigir esse offset, tá? Outra coisa que a gente vai corrigir também, a gente pode até fazer um playblast aqui para vocês verem. Versão B, de um pouco mais atenção no nosso walk cycle de lado. Para vocês verem o pop que está acontecendo no joelho. A gente chama pop, é quando o joelho estica e dobra muito rápido. Aí, ele dá uma coisa feia na animação, onde ele não fica fluido a animação. Então, se a gente for ver, olha lá, ele está dando uma esticada feia no joelho. Para evitar isso, a gente vai fazer a animação dele do joelho mesmo. A gente poderia animar o reverse foot, que é os atributos do pé para o pé dobrar, como foot rule, ball rule, a gente poderia corrigir dessa maneira. Mas eu vou aproveitar que a gente já tem o sistema de pé, de joelho, aliás, e vou corrigir pelo sistema de joelho, tá? Eu vou animar as duas curvas iguais. Quando a gente animar assim, elas vão fazer um movimento similar, mas eu depois vou fazer o offset no outro lado, tá? Então, aqui de início, ela está boa. Vou deixar ela sempre assim em zero, porque ela está bonita essa curva. Então, eu vou animar a translação dele, por exemplo, no X. Então, por exemplo, aqui a gente vai key selected em X, no último frame também key selected. E a gente vai animar só no momento onde precisa mesmo tirar esse pop, que é aqui, quando ele está muito esticado, a gente vai tirar esse pop. Então, por exemplo, aqui ele está bom, a gente deixa aqui frame. Quando ele vai um pouquinho para trás, vamos ver quando ele corrige de novo. Aqui ele corrige de novo. Então, nesse momento, a gente marca um keyframe, a gente vai corrigir só o frame 9, por exemplo, onde a gente vai transladar ele um pouquinho. Por exemplo, eu vou pedir aqui o meu manipulador. Por que ele não está pegando? Aqui é o meu manipulador, eu vou pedir ele em... Vamos mudar o manipulador aqui, ele não quer abrir opções do manipulador. Eu vou pedir o meu manipulador em Word, que vai facilitar para a gente. Então, eu volto aqui e vou pedir uma correção do nosso joelho um pouquinho para frente, tá? Depois eu zero aqueles valores ali e a gente vê se corrigiu. Então, se ele ficar assim, provavelmente ele vai tirar o nosso pop. Então, corrigindo assim, vou marcar, por exemplo, 0.5. Opa, aqui é o inverso, então posso pôr 0.5 nesse valor. Ok? Marco o keyframe neles aqui, só no frame 9. Se a gente for ver agora que ele dá o passe, ele estica, mas ele não estica exageradamente. E a hora que ele vai lá para trás, ele já não tem o pop do joelho. Vamos ver se a gente precisa corrigir mais um pouquinho aqui atrás. Eu acho que ele ainda dá um pequeno pop aqui, ó. Que a gente pode fazer uma melhor interação aqui, eu acho. Aqui, por exemplo. Nesse frame que ele está lá atrás, a gente poderia esticar a perna dele. Vamos fazer. Porque aí ele vai ficar com a perna esticada e fica mais bonito em relação ao cartão. Ok? Então, em 16 a gente marca mais um keyframe em zero. Quando ele estiver aqui para trás, que seria esse ponto. A gente marca um pouquinho assim. Aqui eu precisaria de novo pegar o meu manipulador em word. Ok. Retira. Só um minutinho, a gente já vai acertar isso. Aqui a gente já colocaria que seria a perna dele esticada quando ela está atrás. Ok? Marco um keyframe. Seria esses valores que não nos interessam. E vamos ver se o resultado dele ficou bom para tirar o pop. Vamos ver agora mais um playblast. Posso salvar por cima do que já tinha, não tem problema. A gente vê se corrigiu. A gente está vendo só a perna esquerda vermelha. Ok? Porque a outra perna a gente não corrigiu. A gente tem que aplicar offset na outra perna ainda. Vamos lá rapidinho. Vamos ver se ele dá o play. Ele quase tirou o segundo pop. O primeiro pop ele tirou, passou fluido. O segundo pop ele ainda está dando um pequeno esticadinho. Vamos achar qual que é o frame que ele está dando esse probleminha. Ele vem aqui, está tudo bem, tudo ok. Desse para esse. Então aqui, provavelmente quando ele vai levantar o pé do chão, ele está dando uma esticadinha exagerada ali. A gente vai tirar isso. Vamos achar qual que é o frame que ele estica. Aqui ele está indo, é mais para trás. Então aqui, ele está indo. Quando é entre esse e aquele, ele está dando um pop aqui. Então é entre o 13 e o 14. Então a gente vai corrigir agora. Marca um keyframe no 13, que está bom. E o 14 a gente já puxa ele um pouquinho para frente. Na hora que a gente for ver a curva, a gente pode até, talvez, experimentar tirar esse keyframe. E vamos ver se ele passa fluido agora. 13, 14 ele já vem. Vamos tentar ver o playblast. Só tirando o keyframe, marcando um anterior e tirando um keyframe, pode ser que ele tenha corrigido. Novamente, a gente está vendo só do lado esquerdo, que é o lado vermelhinho. No outro lado, a gente já faz o offset agora mesmo. Vamos ver se ele ficou bom. Vamos lá. Aí, eu gosto do resultado. Eliminou o pop através do nosso controle de joelho. É uma forma de animar um pouco mais cartoon, assim, utilizando esse controle do joelho. Mas funcionou. Então agora eu vou fazer o offset do outro lado. A gente faz um último playblast. Provavelmente, vai consertar para a gente o que a gente precisa, tá? Eu vou pegar esse controle, que é para fazer agora o mirror dele. O mirror dele é simples. A gente seleciona o nosso controle. Ctrl-C, Ctrl-V. E esse valor final aqui, ele tem que estar no meio. Então, ele tem que estar aqui nesse início aqui, é o 13, né? Isso. Isso mesmo, é o 13. Então, a gente vai colocar esse keyframe ali no 13. E a gente vai ver se ele funcionou direitinho do início. Ele já começa já com o valor dele legal. Isso mesmo, a gente poderia tirar aqueles keyframes ali que não nos interessam. Daqui e a partir do 25 também, tira esses keyframes. Aplicou o offset nele. Vamos ver se, na visão de side, vamos ver o personagem inteiro, que a gente já estuda o próximo passo que a gente vai fazer. Terminando o último playblast desse vídeo. Rapidinho, a gente vê se corrigiu o pop da perna. Acredito que sim. E a gente já estuda no vídeo mesmo, qual que é a animação da cabeça que a gente vai fazer. Eu vou já falando para vocês. Ele precisa fazer um balanço na cabeça. E, deixa eu ver só o joelho. O joelho está aceitável para mim. Eu gostei do resultado. E o balanço da cabeça agora, olha só, olha bem. Ele está balançando assim bem, com a cabeça sempre olhando para frente. O que a gente precisa fazer é um balanço assim, para ele ter uma organização. Então, acho que isso daí está faltando agora, é só esse balanço. Para a próxima aula, a gente continua a animação da cabeça. Só para finalizar, a gente já terminou essas duas partes daqui, corrigiu o peito do pé e animou o pop dos joelhos. Então, essa parte a gente pode tirar. A gente continua a animação da cabeça e o que está faltando na parte superior da cabeça, que é a barba e o cabelo, para tudo resolver no nosso próximo vídeo. Isso aí. Valeu.